Doutor Pimpolho Ei, doutor Pimpolho, o pessoal tá perguntando se o senhor vai fazer festa de fim de ano pros funcionários esse ano Slidy, vai se f***, meu! Que mané festa de fim de ano, pô! Os caras cancelaram até o carnaval, você quer que eu faça festa de fim de ano? Ai, eu sei, doutor Pimpolho, mas é que esse ano foi um ano difícil pra todo mundo, né? Aí o pessoal tava vendo se não dava pro senhor fazer uma festa assim Ao ar livre no pátio da empresa No pátio, meu! É, doutor Pimpolho, a gente desenha uns quadrados no chão delimitando o distanciamento Aí põe uma cadeira no centro de cada quadrado e a pessoa fica lá sentada Slidy, isso aí não é festa, meu! Isso aí é castigo! Parece festa de criança, pô! Festa no play? Se quer que eu faça o quê? Chame um mágico? Um palhaço? Não, doutor Pimpolho, é só pra manter o distanciamento social Aí todo mundo fica de máscara Slidy, que graça tem fazer festa assim, meu! Com distanciamento social O legal das nossas festas é ver o pessoal bebendo, meu! Dando risada O chefe ficando bêbado, passando a mão na bunda da secretária Folgando com as estagiárias, né? Arrumando confusão com o garçom que não quer mais servir bebida pra mim Aí o Almeida fica querendo me levar pra casa, falando que eu passei do ponto Eu empurro o Almeida no chão, vou até o banheiro, tomo uma vomitada, lavo o rosto Falo que eu tô novo e peço mais um uísque, meu! É, doutor Pimpolho, tem razão Melhor a gente ficar em casa mesmo, né? Se for parar pra pensar, até que a quarentena tem umas coisas boas, né? Doutor Pimpolho D amuru, tem razão Branduja Por 21 22 20 22